Apenas um copo disso aqui e você vai matar a fome da sua família inteira, tá? Muito fácil e muito econômico. Vou colocar aqui um copo de fubá em um recipiente. E vou colocar também uma colher de sopa de amido de milho. E vamos misturar tudo isso muito bem. Detalhe, você pode fazer no almoço, na janta, em qualquer ocasião que você quiser. Isso aqui fica realmente muito bom, gente. Misturamos aqui muito bem. Agora a gente vai adicionar 100 ml de leite, tá? Você pode usar também água, mas eu acho que fica mais delicioso com o leite. E olha só como que fica a consistência maravilhosa da nossa massa. E aí a gente vai pegar aqui dois ovos, vai colocar aqui uma pitada de sal, tá? A quantidade é a gosto. Isso aqui vai conquistar a família de tão delicioso que fica. Quando fiz a primeira vez aqui em casa, todo mundo amou. Fica realmente muito bom. Agora a gente adiciona aqui na nossa primeira parte e vamos misturar tudo muito bem. E reparem bem o que vai acontecer, o que vai se transformar essa mistura. E eu tenho certeza que vai chocar bastante gente aí que está vendo esse vídeo. E olha só que maravilha, gente. Olha só essa textura maravilhosa. Agora que chegamos nesse ponto, é opcional, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de orégano. Eu acho que fica bem gostoso na receita. Mas como eu disse, é totalmente opcional. Vou colocar aqui e vou misturar um pouquinho agora. A gente vai passar aqui para a parte do fogão. Aqui temos uma frigideira que eu untei com um pouco de azeite. E aí a gente vai colocar essa nossa mistura aqui, ó. Vai colocando e vai modelando, deixando ela modelada igual aquelas panquecas. Lembrando, pessoal, que o fogo está desligado, tá? Coloquei aqui, ó, mais ou menos a metade, tá? A gente já vai ligar o fogo agora. Aqui a gente vai usar em fogo médio. Vamos ligar o fogo aqui e vamos esperar cozinhar bem. Depois de alguns minutos cozinhando, aqui cozinhamos dos dois lados. A gente vai tirar e vai separar isso aqui num prato. Fica dessa maneira, mas não acabou. Vamos colocar aqui, ó, a segunda parte, nossa segunda metade da receita. Vamos modelar aqui tudo muito bem. Agora vem a melhor parte. Depois que cozinhou, vamos passar para o recheio. É opcional, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, uma fatia apenas de presunto. E vou utilizar duas fatias de mussarela para dar aquele efeito derretido e super saboroso. Agora a gente vem com a nossa primeira parte e coloca aqui por cima. Olha só que maravilha, gente! Tenho certeza que sua família vai amar. Ninguém vai resistir a isso. E olha só que maravilha de refeição. Pode fazer no almoço, no jantar. Seu filho, seu marido, sua esposa vai amar o sabor. Façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do resultado. Uma refeição completa, super rápida, econômica e bem fácil de fazer. Obrigado por nos assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!